Olá, estou aqui para falar do meu amigo Altair Bourdinhon, meu amigo desde adolescência, mas depois a gente, antes da adolescência ainda, éramos vizinhos, mas depois o que nos aproximou foi mais tarde, nos anos 80, por aí, onde eu comprei uma Agrale, antes foi uma XL250, 83, fiz umas trilhas com eles aí, mas não me adaptei, eu gostava, mas a moto eu acho que era errada, em 89 eu comprei a Agrale, de 89 até 2012, a gente foi parceiro de trilha e provas, ele sempre junto aí, com a turma do Enduro de Erechim, e é uma turma muito legal, muito, que o Bourdinhon faz questão de sempre angalhar novos alunos, como eles chamam, e é uma pessoa, assim, incrível, né, porque sempre que a gente precisa dele, está sempre disposto a ajudar, não mede esforços aí, nunca nega favor nenhum para ninguém, e uma história, assim, não digo história engraçada, mas foi a primeira vez, numa prova, que eu fiquei na frente dele, foi no Enduro dos Vinhedos, onde houve um enrosco e trancou uma trilha lá, numa laje lisa, eu era um dos primeiros, da Over 40, eu consegui passar logo, e o resto da categoria ficou lá, ficou, perderam muito tempo lá, muitos minutos, e conforme veio o resultado lá, eu tinha ficado lá, entre os primeiros da categoria, e ele ficou lá na galera, né, ele e o pessoal lá, ele era um dos últimos a largar naquele dia lá, mas foi o Enduro dos Vinhedos, em 2013, onde, eu acho que foi uma das poucas vezes, em todos esses anos de provas aí, que a gente participou junto, que eu fiquei na frente dele, quase sempre a gente andou nas mesmas categorias, nas Over, isso aqui, no início era júnior, era novatos, estreantes, assim foi, mas eu, o que eu tenho a dizer dele, que é meu irmão, não de sangue, mas de coração, e eu acho que essa homenagem para ele aí, da revista, veio bem na hora, e ele é muito merecido, valeu, abraços. Olá, amigos da Promoto, eu fui convidado pela Michelle e pelo Jeca, para dizer algumas palavras sobre o Altair Bordion, é aí que todos conhecem, né, o nosso multicampeão, comecei a andar com o Bordion, em trilha, lá por 84, 85, e eu já, nas trilhas aqui de Eristinha, já andava umas provas de regularidade, no Campeonato Gaúcho, e decidimos, com alguns participantes, e alguns aficionados pelo esporte, montaram uma etapa, um campeonato regional, que aí nasceu a Copa Vale do Rio Uruguai, e em 86, 87, se não me falo na memória, tínhamos já ajustado uma prova na cidade de Iraí, e a ideia era levar o máximo do jeito possível, para fazer o troço e fomentar, para fomentar a regularidade. Então, o Bordion andava com uma XL 250, e justamente, ele foi convidado para ir, ele estava relutante para ir, não tinha jeito dele ir, não queria saber de andar, de ver bolinha, flechinha, ou andar com o reloginho, não era a praia dele, ele não queria saber disso aí. Forçamos a barra, ele voou, coisa e tal, naquela semana, a XL dele estragou, e ele resolveu abrir o motor, naquela semana, não posso ir, porque não tenho moto, não tem problema, a gente tem uma moto para ti, arrumamos uma DT 180 para ele, e ele fez a primeira prova dele, ali para 86, na cidade de Iraí, com uma DT 180 emprestada. Não lembro a posição dele, mas eu sei que, dali para frente, foi só, adorou o esporte e seguiu. Tanto que, se considerarmos que, naquela época, existia a categoria graduado, ele foi campeão de graduados, então, dá para dizer que ele foi campeão de todas as categorias em que participou, né? Graduado, equivalente, hoje, a Master. Então, ele acabou sendo campeão. Hoje, aí, nos seus 60 e tantos anos, ele não para um minuto, é de invejar a força de vontade do Funcho, do Altair, do Bordi. Ele se dedica, gente, ele se puxa, ele puxa todo mundo para frente, e vamos lá, e vamos se puxar, e vamos andar. É invejável, queria ter 50% da força de vontade dele em andar. Só que, para falar dele, é como o Altair Bordion, que vocês não conhecem. O voluntariado dele, natais voluntários, ajuda que ele puxa a frente para as pessoas carentes, para as creches da cidade, para aquele agricultor, onde a gente usa a terra dele, não dos vizinhos, que a casa pegou fogo, que tem cinco, seis filhos, não tem TV. Daí, o Altair e a esposa dele, a Iva, estão sempre buscando ajudar essas pessoas. Basta dizer, ó, estou limpando o porão, o que sobra? Vem o Altair, encosta a van dele, carrega e guarda um depósito, ele tem um depósito para guardar as doações. E depois, conforme os agricultores, as pessoas que necessitam vão precisando, já sabem onde buscar, ele vai e busca, ele vai e leva, perdão, ele leva, instala, como foi lá na trilha dos gremistas, o senhorzinho com seis filhos, todos do gremio, e não tinha uma TV. Mas não bastou o Altair arrumar a TV para eles. O Altair arrumou a TV, levou os fios, subiu no pinheiro e ligou a antena. Então, não é só entregar lá e largar a ESMO. Ele foi lá e fez funcionar a TV para o Amigo. E é uma trilha que a gente até hoje tem acesso livre, e não só lá, como também nos vizinhos desse Amigo. E os Natais Solidários que a gente faz, as ações sociais, o grupo Erixinho Offer Road participa no lar das crianças aqui da cidade, no plantio de árvores, nos Natais da Polícia Rodoviária Estadual, nos Natais da Polícia Rodoviária Federal. Então, gente, o Altair que vocês vê nas trilhas, vocês o conhecem, mas eu gostaria de dizer aqui, nessa homenagem que a revista Promoto vai fazer para ele, que também saibam dessa boa vontade, dessa dedicação, que ele tem com o outro. Isso é muito bonito, e eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para fazer esse vídeo, e me sinto honrado de ter a amizade dele, de ser amigo dele, e nos tratarmos como irmãos. Então, fico feliz, e agradeço a oportunidade, e, Bordi, parabéns, por puxar toda essa galera para frente, e não pare, não pare, porque se tu parar, meu amigo, eu não sei como é que vai ser, vai ser um estouro da boiada, tá bom? Felicidades, parabéns pelos teus 40 anos de trilha, e que venham mais 100. Um abraço. Estamos aqui para falar de Altair Bordinhon, uma lenda do motociclismo nacional. Conheci o Bordi alguns anos atrás, quando eu fazia trilha, e um dia ele me convidou para mim, participar do Enduro Regularidade, e fui numa prova, e me apaixonei pelo Enduro. Graças a Altair, todos esses troféus aqui, conquistados, foi graças ao Bordi. O Bordi é um cara que está sempre trazendo pilotos para o Enduro Regularidade, um cara que ama andar de moto, a paixão dele é moto, então, se no sábado de manhã não vai fazer a trilha dele, pode estar caindo o mundo que o Bordi vai andar de moto. Bordi, eu tenho orgulho de dizer para você que você é o meu professor, não só de mim, mas como de vários pilotos aqui na região, que Deus te ilumine e continue sendo essa pessoa que você é, e com certeza, aos alunos você vai trazer ainda para o Enduro. 64 anos de idade, e você fazer todas as quilometragens que você faz, não é para qualquer um, sempre conversamos aí com o pessoal em que anda de moto, que sei se alguém de nós vai chegar a sua idade andando de moto, canem voceando e conquistando todos os troféus que você conquistou ao longo da sua carreira. Abraço aí, Bordi, que Deus te ilumine. como escolheu uma história em décadas para retratar uma vida inteira dedicada ao esporte. Com certeza, os 40 anos de off-road do Altair Bordion, veio o Bordi para nós, os amigos, vão render centenas de páginas no livro de memórias dele. Mas eu vou contar uma, a primeira, do primeiro dia em que eu conheci o Bordi. Então isso era janeiro de 2005 e eu resolvi que ia fazer trilha de moto. Aí eu preparei uma Yamaha DT200 e conversei com um amigo que já fazia trilha há bastante tempo e andava com a turma do Bordi. E ele me falou, a nossa saída é uma hora lá no QG do Bordi, aparece lá. Na época o Bordi também andava com uma Yamaha DT200. e eu apareci lá no sábado. Aí o Bordi me olhou, veio falar comigo, eu, tu é novato? Sim? Quem te convidou? Eu falei, eu estou quieto. Hum, assim ó, nós vamos pegar uma trilha meio pesada, não vai ser legal para ti que está começando. Eu acho melhor tu sair lá com o pessoal que sai lá dos trilhos. Os trilhos aqui é um ponto de encontro dos trilheiros para a saída tradicional. E aí eu fui. Fui até lá e saí com aquele pessoal. E fiquei andando com eles por algumas semanas até que um dia uma trilha nos encontramos. A turma do Bordi e a turma que saía lá dos trilhos. Uma trilha que tinha uma subida que dava trabalho para o pessoal. Principalmente quando estava molhado. E aquele dia estava molhado. aí quando chegou o pessoal da turma do Bordi eles foram o primeiro. A gente ficou esperando. Depois que eles foram começou aí o pessoal que estava na turma lá dos trilhos. Eram umas 30 motos no total. E eu como era novato fui ficando para o final da fila. Quando chegou a minha vez de subir a maioria das pessoas todas tinham sido puxada ou ajudada de alguma forma. Poucos tinham conseguido subir limpo como a gente diz. E aí eu sem pressão nenhuma com muita sorte acabei subindo sem ajuda de ninguém. Quando eu cheguei em cima estava todo o pessoal lá esperando assistindo e esperando o pessoal subir. O velho Bordi veio correndo e falou viu, viu sábado que vem se tu quiser se tu quiser andar comigo pode ir na casa. Isso já fazem 15 anos. Então o Bordi você é merecedor de todo o reconhecimento que conseguiu e que tem por todo esse trabalho que tu fez em prol do esporte. E eu como todos os outros pessoas e amigos que você tem que admiro pela tua dedicação e paixão você vai ser sempre um exemplo para nós. Você está de parabéns para sempre. Um grande abraço e é uma justa homenagem a quem dedicou uma vida com paixão pelo esporte. Obrigado. Oi sou Roberto Pertli e me pediram para fazer um vídeo sobre o Altair Bordion. Bordion é meu compadre padrinho de casamento e andamos de moto muito tempo junto ainda ando um pouco com ele. mas o Bordion é uma pessoa muito dedicada ao Enduro ao esporte falar um pouco do homem do que eu conheço ele devoto de Nossa Senhora Aparecida pratica muitas ações sociais ajuda muitas pessoas da maneira que ele pode e agora vou contar uma história um caos bem pitoresco não me lembro data porque data é com ele nós somos há muitos anos atrás fazer um brasileiro de Enduro de regularidade em Curitiba e o Bordi tinha lá em Curitiba uma tia dele e essa tia dele era madre lá no convento e fomos dormir lá no convento foi um foi um foi um é lá imagina tu dormir num lugar eu e o Bordi lá e o resto só freira e no dia no sábado do Enduro minha moto deu problema na biela fundiu um rolamento da biela embaixo o Bordi caiu e torceu o joelho isso no sábado aí como não tinha mais condições de andar e ele também podíamos ter vindo embora mas nessa prova foi sorteado ia ser sorteado uma moto no final do Enduro e nós achando que tinha que ficar lá para receber o prêmio e ficamos o domingo inteiro lá passeamos em Curitiba numa Kombi com a madre a tia do Bordi mais um monte de freira levaram nós fazer um tour pela cidade bem legal e ficamos esperando até às oito e meia nove da noite o sorteio da moto e quem ganhou a moto foi um cara do interior do Paraná não me lembro também a cidade o cara que ganhou a moto e ele nem estava presente e veio embora mas o pitoresco é que nós ficamos lá o domingo inteiro saímos depois tivemos que fazer 600 quilômetros viajar a noite inteira onde a gente podia ter voltado no mesmo dia no domingo de manhã e chegado em casa de dia assim chegamos na segunda-feira de madrugadinha em Erechim é isso um abraço Bordi tudo de bom e aí 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 e aí